O que passar primeiro? Massa corrida ou selador acrílico? Essa é uma pergunta que eu sei que muitas pessoas têm aí na internet, claro, né? Se você é profissional, talvez não seja nenhuma novidade pra você, mas porque se vê muito vídeo na internet das pessoas fazendo o quê, né? A pessoa, várias vezes, ela passa o selador acrílico em cima do reboco... Mentira, a pessoa passa massa corrida em cima do reboco sem passar o selador acrílico antes, certo? E muita gente, eu já vi também fazendo, de aplicar o selador acrílico em cima da massa corrida. Já já adianto que esse processo é errado, beleza? O processo certo, já sem fazer muita enrolação, qual que é? Selador acrílico, ele vai em cima do reboco virgem, beleza? O reboco é novo, curado, ou seja, curado depois de 28 dias, beleza? Que já deu a cura ali do cimento, tá? E firme, ok? Quando você chega aqui, ó, agora ele já tá com o selador acrílico já, então quando você chega e passa a mão no reboco assim, ó, se não tá saindo nenhum pozinho, se ele tá firme na parede, o produto que você vai usar em cima dele é selador acrílico, beleza? Pra que que se usa o selador acrílico em cima do reboco virgem? Selador acrílico em cima do reboco virgem, ele serve pra selar, a própria palavra já fala, ele sela aquele reboco ali, né? E ele garante que a próxima coisa que vier em cima desse reboco vai ter um maior rendimento, tá? Seja tinta ou seja massa, beleza? Então o selador acrílico serve pra isso, pra dar um maior rendimento na próxima coisa que vier, seja uma massa ou seja uma tinta direto, ok? Beleza. Posso passar a massa corrida direto na parede sem aplicar selador acrílico? Pode. Não é errado, mas é mais chato. O processo é mais chato, a massa vai esticar menos, ela vai render menos e vai soltar mais areinha na massa, beleza? E aí? Beleza. Então, selador acrílico, massa corrida. E aí, Fernando, eu posso passar selador acrílico em cima da massa corrida? Aí não. É errado você passar selador acrílico em cima de massa corrida, beleza? Eu tenho até um outro vídeo que eu explico melhor, com mais detalhes, o porquê que isso é errado, mas resumindo, selador acrílico tem pouca resina, tá? Ele é muito pó, é muita carga. Então você tá jogando pó em cima da massa, não vai servir de nada. O selador tem componentes mais grossos, tá? Mais grosseiros, que foram feitos justamente pra penetrar no reboco. A massa corrida, olha só essa massa corrida aqui, ó. Ela já tá com duas de mãos, tá? Lisinha, lisinha. Eu te garanto que o selador acrílico, ele é mais grosso do que a massa corrida. Então, na verdade, você vai tá estragando a massa que você fez aqui. E vai deixar a pintura que você vai fazer em cima com um aspecto rugoso, com um aspecto texturizado, entendeu? Então, vamos supor, você passou o selador acrílico em cima da massa corrida e depois você vem com uma tinta premium por cima, uma tinta top, tipo uma decora mate e o acabamento não fica bom, você vai falar que a tinta é ruim. Não, na verdade, a tinta é excelente, a tinta é muito boa. O acabamento dela fica top. Mas, né, o problema é o selador acrílico que você aplicou em cima da massa corrida que vai deixar o acabamento da tinta ruim, ok? Então, pra resumir, o que passar primeiro? Selador acrílico ou massa corrida? Em cima do reboco virgem, depois de 28 dias, você aplica selador acrílico, tá? Isso vai possibilitar que a massa corrida que vai vir por cima, ela tenha um rendimento muito maior, ok? Então, é isso. Se tiver mais alguma dúvida em relação a isso aí, se ficou alguma dúvida em relação a esse vídeo, deixa nos comentários aqui embaixo, tá? Vou me esforçar pra responder todo mundo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho de notificações pra você perder nenhum vídeo. E se você tá no Facebook, compartilha esse vídeo, beleza? Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Marca os amigos seus pintores aqui pra que isso não seja mais dúvida de uma vez por todas, beleza? Então é isso, Fernando Freitas ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo aí. Valeu!